Olá pessoal, me chamo Bruno Fonsei, que sou engenheiro de demonstrações aqui na DocuSign Brasil e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a integração da DocuSign com o Salesforce. Com a integração da DocuSign com o Salesforce, você pode otimizar o seu processo de trabalho fazendo todas as suas tarefas dentro do próprio Salesforce, sem precisar sair, acessar outras plataformas como a plataforma da DocuSign para fazer o envio dos seus documentos e a coleta das assinaturas eletrônicas. Tomando o benefício do aplicativo que já existe da DocuSign para o Salesforce, você fará tudo isso dentro do seu CRM, a partir do clique de um botão você já consegue enviar o seu envelope e além disso você vai fazer toda a monitoria do processo de assinaturas desse envelope dentro do ambiente de Salesforce, ou seja, você não vai precisar ficar migrando de aplicações para acompanhar esse processo de assinatura. Uma vez que essa assinatura é concluída, você pode inclusive ter gatilhos dentro do seu ambiente de Salesforce para que, por exemplo, uma oportunidade seja dada como fechada e ganha a partir da conclusão de assinatura de um envelope. Para tomar vantagem dessa integração que já existe entre a DocuSign com o Salesforce, o primeiro passo é que você tenha um plano compatível com essa integração, então caso você não tenha certeza aí se o seu pacote está disponível para utilizar essa integração, você pode buscar o seu executivo de contas aqui dentro da DocuSign. E a segunda etapa é baixar o nosso aplicativo dentro do AppExchange. Então para isso você vai clicar aqui no lançador de aplicativos, vai clicar em visualizar tudo e vai poder clicar aqui em visitar a AppExchange. Dentro da AppExchange você pode clicar aqui no menu, clicar em apps e depois disso você pode buscar por DocuSign. Feito isso você já vai ver alguns aplicativos aqui da DocuSign, então o que eu vou focar hoje é o de assinatura eletrônica, então você pode clicar aqui para ter mais informações. Você vai ver que ele é um aplicativo super confiável, então ele já tem mais de 4.500 avaliações, tem nota 4.5 de 5, então ele é um aplicativo super bem avaliado. E você vai clicar aqui no botão Get It Now, vai iniciar o processo de instalação e depois disso a gente vai passar para a etapa de vincular as contas Salesforce e DocuSign. Então feita a instalação, vamos clicar aqui no lançador de aplicativos, a gente vai buscar então por DocuSign e vamos iniciar o DocuSign Apps Launcher. Para fazer a configuração da sua conta, você vai clicar aqui no botão Login to DocuSign. Se você estiver utilizando uma conta da DocuSign de sandbox para fazer algum teste, enfim, você vai clicar aqui nas opções avançadas e vai ter a opção de logar na sua conta de demo, que é o que eu vou fazer agora. E a gente consegue ver um aviso de que a conexão foi realizada e já aparece aqui então a configuração da DocuSign mostrando qual que é a conta que está conectada no nosso ambiente Salesforce. Então a primeira etapa está feita, agora eu vou mostrar na prática como que funciona essa integração entre os sistemas. Uma vez que você instala esse aplicativo da DocuSign, ele já pré-configura o seu ambiente, então uma coisa simples que ele faz é configurar aqui esse botão Enviar com DocuSign dentro do seu layout, aqui no meu exemplo eu estou num layout de oportunidade, e aí o que a gente vai ter que fazer aqui é ter a nossa oportunidade com todos os dados já preenchidos, então seguindo a regra aí que você define dentro da sua organização, você pode definir o que vai estar preenchido aí dentro da oportunidade, e aqui a DocuSign já toma benefício de algumas informações pré-populadas da sua oportunidade para criar o seu envelope. Então eu tenho aqui, por exemplo, um contato atrelado a uma oportunidade e eu tenho aqui um anexo dentro do meu Notas e Anexos, que é um contrato de serviço. Então o que eu vou fazer agora é clicar no botão Enviar com DocuSign, e caso a sua conexão esteja certa, você vai cair nessa tela, que é uma tela de envio embarcado dentro do ambiente Salesforce, onde ele lista para você os seus documentos que estão lá no Notas e Anexos, para você aproveitar aqui no envio do seu envelope, ou você pode adicionar um arquivo que já está no seu Salesforce, ou carregar um arquivo que está na sua máquina. Então no meu caso aqui, eu vou seguir com o meu contrato de serviço que já estava ali no meu Notas e Anexos, vou clicar no botão Próximo, e aqui ele traz os nossos signatários desse envelope. E aí como eu expliquei, como eu já tenho um contato atrelado à minha oportunidade, ele já aparece aqui na minha tela de envio. Consigo definir assunto e corpo da mensagem, e caso eu queira cadastrar algum lembrete dentro do meu envelope, eu consigo, então posso colocar aqui, por exemplo, a cada dois dias que seja enviado um novo lembrete para esse signatário, posso colocar uma data de expiração ou um prazo de expiração. Então, por exemplo, eu quero que esse envelope expire em 30 dias, ele já faz aí o cálculo desses 30 dias de expiração. Aqui, caso seja necessário, eu consigo incluir manualmente um novo signatário desse envelope, eu não preciso necessariamente seguir ali o fluxo ou os signatários que estão atrelados à minha oportunidade, eu consigo adicioná-los aqui também manualmente, nesse exemplo vamos seguir apenas com o signatário mesmo, e vou clicar aqui no botão próximo. Essa interface é uma interface de preparação do envelope dentro do ambiente Salesforce. Então, o que eu vou fazer aqui é posicionar o meu campo de assinatura, e percebam que eu continuo no meu Salesforce. Eu estou realmente no envio embarcado, eu continuo dentro do meu ambiente Salesforce, mas estou vendo aqui a tela de preparação do meu documento. Então, eu conseguiria aqui arrastar campos, né? Então, aqui, utilizando as âncoras da DocuSign, eu já consegui popular os campos de assinatura e de data de assinatura, mas se eu quisesse, por exemplo, poderia incluir uma rubrica aqui na primeira página, e poderia clicar aqui no botão enviar pra fazer o envio desse envelope pra assinatura. E é o que eu vou fazer agora. Então, vou ter um aviso de que o envelope foi enviado, e posso voltar aqui pro meu registro, que é a minha oportunidade. Uma vez que esse envelope é criado, eu consigo acompanhar ele dentro do próprio Salesforce. Eu estou aqui dentro do meu aplicativo DocuSign Apps Launcher, e eu consigo já visualizar que esse envelope foi enviado. Quando eu clico aqui, eu já tenho mais informações, né? Então, eu consigo ver o número de registro aqui do envelope dentro do Salesforce. Eu tenho o ID do envelope da DocuSign. Consigo ver qual que é o ID fonte, ou seja, qual que é o ID da minha oportunidade que foi criada, e alguns outros detalhes aqui desse envelope criado. Dentro da minha oportunidade, essa informação também fica disponível, e como vocês já conhecem, o Salesforce é um ambiente completamente personalizável, e eu posso editar o layout de página desse objeto pra exibir essa informação aonde eu precisar. Então, no meu caso, eu coloquei ela aqui um pouquinho mais abaixo, que é o DocuSign Envelope Status. Uma vez que essa assinatura é finalizada, ou seja, o documento é completamente assinado por todas as partes, a primeira modificação que eu vou conseguir visualizar é que aqui no DocuSign Envelope Status, o status desse envelope já vai ser alterado para Assinado e Concluído. Além disso, eu vou ter dentro do meu Notas e Anexos o documento assinado. Então, eu vou clicar aqui no documento assinado. Tá carregando aqui a minha visualização, consigo pré-visualizar ele com o ID de envelope. E aqui é a nossa assinatura com a data de assinatura, e tenho acesso também ao meu certificado de conclusão, atestando aí essa assinatura eletrônica que aconteceu. Então, basicamente, é assim que você utiliza a integração da DocuSign com o Salesforce para enviar e acompanhar o processo de assinatura dos seus envelopes sem precisar sair do seu Salesforce. Ou seja, tudo isso utilizando um plugin, um aplicativo da DocuSign que já existe e pode ser baixado dentro do AppExchange da Salesforce. Então, basicamente, era isso que eu gostaria de mostrar para você no vídeo de hoje. Caso você tenha interesse no treinamento mais intensivo, a DocuSign oferece treinamentos guiados por instrutores, como, por exemplo, treinamento para administradores, treinamento sobre modelos e para o usuário final. Caso você tenha interesse em saber mais sobre o DocuSign University, procure o seu executivo de contas. E caso você tenha alguma dúvida sobre o material apresentado no vídeo de hoje, a equipe da DocuSign está pronta para te atender e te auxiliar. Obrigado e até mais!